Eu quero tchau, 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 tchau Já cantei para parar, já cantei berê berê Já cantei o tchau tchau, pra você viver lelê Mas tem uma nova onda aqui agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchau tchau, tchau Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse embaro gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio salomazoquista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem! Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia Ah, delícia